E a Polícia Civil de Rio Preto continua com as investigações para esclarecer o assassinato do advogado José Arthur Vanzela, seba de 32 anos. Ele foi morto a tiros em julho deste ano em um loteamento da região norte da cidade. O advogado era filho do secretário de planejamento de Votuporanga. Segundo a polícia, o sócio dele foi quem contratou um outro homem para fazer a execução. Tanto o matador quanto o suposto mandante estão presos temporariamente por 30 dias. O delegado da DIG revelou como chegou até os suspeitos. Vamos ver. Desde o início, quando o dia do homicídio, que o sócio da vítima, Claudio Uri, foi trazido aqui para a delegacia, foi ouvido. Ele deu uma versão dele sobre os fatos e a gente passou a apurar, a investigar essa versão dele, para saber se ela tinha substância ou não. E as investigações apontaram várias divergências entre o que ele tinha falado e o que realmente ocorreu. Com base nessas divergências, a gente começou a monitorar ele, investigar ele com mais profundidade. E entre essas apurações, investigações todas, a equipe conseguiu ver que na data anterior ao homicídio, ele tinha trocado ligações com uma pessoa que depois se descobriu ser, ou pelo menos ser conhecido como matador de aluguel aqui na cidade. Ainda segundo o delegado, os dois suspeitos negaram qualquer tipo de envolvimento na morte.